Vou deixar o oco nesse rabo Ai que demicia Bate aqui porra Vai lá vai lá vai lá vai lá magrelo Vai lá magrelo Aqui bate bate Não aqui 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 ó bate nele Bate nele Eita vindo lá recruta isso aqui Caralho a espécie cai muito Ae o cara toca banana na mão Queeeeee Eu sou obrigado a falar Que velho nossa que viagem é essa Levanta ai cara Bandidão cara de bandido bigodão Tem mais um deitadão É uma putaria Aqui aqui deita 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 Joga ele contra a parede Pera ai deixa eu passar aqui no cantinho Nossa ali ó Bate 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 Enrosca o bicho ai Ae é isso ai porra Aqui Vai Nossa deitou um Queeeeee Olha isso ai nossa Parece um zumbi mano Deita ele vai 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 Nossa que isso mano Olha ali olha ali ali Nossa velho Que surubão do caramba velho Vai 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 aqui 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 ó Uou Minha gang é braba mano Vou pegar aquele cara da bomba lá ó a guardinha Vem 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 Dois com bomba velho Aqui Piii Véi Mano Que que é isso aqui cara Ha 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 Mijando verde velho Em cima do outro ainda velho Ha 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 Esse jogo tem limite não Ha 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 Olha isso Roça roça de macho mano Vixe marinho A cabeça vai parar nas costas O cara ta indo de cabeça no chão velho